Sorria Você ouve a Gazeta Aritaldo Maia Rastrabe se apresenta Everton pedindo o jogo perto dele Debraço pro Santa André, pedala Meteu no campo de ataque agora Tentaba chegando do Luciano Dias, pau nele Tomando a posição Dio cá atrás Curtindo o subcampeão de outensão de março Quem vai pra bola é Dio Leva a dobro gol E que goloço do Dio Na falta do goleiro Diogo foi numa chamada Ela passa o vencedor E o poste do seu lado esquerdo Dormiu no fundo E o arrebenta o galo Na marca de 11 minutos E o futebol no primeiro tempo E o guardou no fundo do gol Ah, eu sou o Alagoa Largamenta o galo Tem um gol de Dio cobrando Falta direto pro gol Não tem nada assim Aqui é bom, Luciano É Labote fica com o André Silva Perdeu na segunda recuperação de Everton Tocou de prima Desce trabalhando o galo Opa Olha Pra cá O Fernando O Arda Deixou o pé na hora Que o habilidoso Fernando Deu um toque E o driblou Se essa bola passar pela barreira E for em direção ao gol É sempre muito difícil de ser defendida Falta o Campinense na barreira Viu do outro lado Vai pra bola Everton Autorizado E que golaço E que sobrança do Everton Ela bateu e voltou Porque tocou naquele ferro no fundo do gol Uma linda competência de Everton Colocando dela pra frente Até os vinte e cinco do tempo Apenal Ai, eu sou o Anaguaro Arrebenta o galo Que coisa linda A competência do Everton Tem dois Uma competência maravilhosa Do Everton Fazendo o segundo gol O segundo gol Só tem um Que festa faz A nação fascinante Do galo Arda